Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é quarta-feira, 26 de julho, e os benfiquistas hoje não acordaram contentes. Não depois da exibição de um dia-noite. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, pessoal. Finalmente a primeira derrota acabou mesmo por chegar. E infelizmente foi diante de um adversário mais fraco que o Benfica. E o Benfica teve assim ontem à noite, frente ao Burnley, uma derrota inesperada. Mas enfim, é o que há. Vamos ver então as nossas capas. E começamos, como sempre, com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Rivais, gêmeos, dragões e águias batem de frente contra muralhas inglesas e somam assim as primeiras derrotas. Futebol com o do Porto 0, Wolverhampton 1. Pedro Neto decidiu o jogo ainda na primeira parte. E Verón novamente de baixa. Jogador nem esteve 10 minutos em campo e lesionou-se num adutor. E agora aqui o destaque para a derrota do nosso Benfica. Ingleses faturam duas vezes na segunda parte. Burnley 2, Benfica 0. Chiquinho diz ainda, depois do Fé Norte pensamos na supertaça. Ai, este não deveria ser o discurso. Devia ser a altura para fazer assim a autocrítica. É assim, tive a felicidade de poder ver o jogo na televisão, mas infelizmente tive que trabalhar após o jogo. E assim sendo, não tive a oportunidade ainda de fazer a crónica desportiva do mesmo. Mas mais logo, irei assim lançar um vídeo onde irei analisar assim as peripécias do jogo e minuciosamente o desempenho dos jogadores do Benfica. Na minha opinião, ficou muito a dever-se assim àquilo que todos nós esperávamos. Ainda aqui no mercado do Futebol Clube do Porto, Nico já cá está e Varela despede-se. O espanhol custa assim 8 milhões de euros e o argentino aguarda a luz verde para viajar. Ainda aqui o destaque no Sporting, caro, sai barato. Sporting 3, Real Sociedade 0. Guiocres, o maior investimento da história dos Leões, atirou a contar no primeiro remate. Esgaio e Pote também marcaram. Sueco, feliz em Lisboa, diz ainda, estão a acreditar bastante em mim. Não haverão de acreditar, custaste quase 25 milhões de euros. Se não acreditar em ti, vão acreditar em quem? Na maneira como o Sporting está e com a época que fez na época transata, o Sporting tem mais a que acreditar em ti, pois és uma das poucas esperanças que o Sporting tem para fazer assim uma boa campanha. Mas enfim, vamos ver então o que é que diz o Jornal da Capital e começamos como sempre com o jornal O Record. Guiocres mostra as garras. Sueco marca e confirma que é reforço. Sporting 3, Real Sociedade 0. Jogamos bem e gostei da equipa. Quem o diz é Guiocres. Ainda aqui, Sporting 1 por Timonense 1. Jenny volta a faturar. Médio do Fluminense, André, sondado para a equipa leonina. Hipótese esteve assim nos três golos na partida da noite, pois o Sporting continua a fazer assim jogos bi-diários. Esta é assim a fórmula encontrada por Rubén Amorim para preparar uma época que promete ser assim bastante conturbada para os lados dos leões. Miguel Souza Tavares diz ainda A exceção de Otávio, meio campo do Futebol Clube do Porto, é um deserto de qualidade. Ui, ui. E ainda, Arthur Jorge, no Sporting Braga, assume Quero ser campeão. Mas queres ser campeão no Braga? Ou já estás assim a começar a propor para um grande clube nacional? Porque dificilmente este Braga, se a graça há assim, campeão na nossa liga da maneira como mesmo tem se apresentado nas últimas épocas. Mas enfim, como eu costumo dizer, isto é futebol, são 11 de cada lado e existe uma bola pelo meio. E tudo é possível. E agora aqui o destaque para o Futebol Clube do Porto. Futebol Clube do Porto 0, Wolverhampton 1. Dragão bateu na parede e Nico González já está na Invicta. E agora aqui o destaque para a triste derrota do nosso Benfica. Travão à Euforia. Primeira derrota na pré-época. Benfica 0, Burnley 2. Mas Chiquinho diz, o balanço é positivo. E Galatasaray tenta João Félix. Mas como é que um jogador profissional de futebol, depois de ter assim uma derrota inesperada contra uma equipa claramente inferior, pode vir assim para a comunicação social dizer, o balanço é positivo? O balanço não é positivo, Chiquinho. Nem pode ser positivo. Pois o Benfica entra em campo para ganhar todas as partidas. E só poderia ser positivo se tivesse feito assim uma grande desvição e tivesse perdido assim contra um Colosso Mundial. E o Burnley claramente não o é. Já o disse anteriormente, vou fazer assim um vídeo de análise desportiva. Por isso também não me quero alongar muito mais sobre este assunto. Mas também vou dizer, não há assim razões para grandes alarmes. Pois nem tudo no Benfica ontem foi mal. Houve exibições bastante bem conseguidas. Embora alguns elementos estivessem bastante nos furos abaixo daquilo que nos tem habituado. Mas enfim, lá iremos mais logo quando fizer-se o vídeo de análise desportiva. Agora vamos ver então o que é que diz o jornal A Bola. E o mesmo diz-nos que... Novo Leão já fatura. Guiócaras mostra-se finalmente aos adeptos e marca na vitória do Sporting. Sporting 3, Real Sociedade 0. Esgaio, que assistiu o sueco, e Pedro Gonçalves, que assistiu Esgaio, fizeram os outros dois golos. Diz ainda Guiócaras, é sempre bom marcar no primeiro jogo. Equipa leonina, triste pela expulsão do jovem Leonardo Barroso, de 18 anos. É assim, mas acontece. Se foi expulso, algo deve ter feito. Pois o hábito não iria assim expulsar um jogador sem qualquer razão aparente. Muito menos num amigável de pré-época. E agora aqui o destaque no Futebol Clube do Porto. Nico Gonzalez, em definitivo. O médio já está no Porto. E negócio com o Barça entre os 8 e os 10 milhões de euros. E ainda, dragão sem chamas. No particular contra o Wolverhampton, o Porto perdeu por 1 a 0. Primeiro de zera da pré-temporada, graças a gol do português Pedro Neto. Ora, parece que o Futebol Clube do Porto conseguiu mesmo fechar o médio Blaugrana e espanhol. E assim sendo, Nico Gonzalez deverá vestir de azul e branco. Por um negócio aoscilar entre os 8 e os 10 milhões de euros. Foi assim um bom negócio? Tudo aponta que sim. Mas não sabemos como é que este jogador irá render assim com a camisola do Futebol Clube do Porto. Pois este jogador o ano passado também esteve em estado a Valência. E o seu futuro augurava risonho. No entanto, acabou por fazer uma época bastante abaixo daquilo que era expectável. Iremos ver como é que o mesmo se irá adaptar às ordens de Sérgio Conceição. E ainda aqui a triste derrota do nosso Benfica. Gelo na euforia. Burnley 2, Benfica 0. Póvora seca e falha de Samuel Soares na primeira derrota da pré-época. Gols sofridos na segunda parte depois de Schmidt mudar os 11 jogadores. E se isto é uma desculpa, claramente não é. Pois o Roger Schmidt tem mudado os 11 jogadores ao intervalo em todas as partidas da pré-época. E a segunda unidade, na minha opinião, ontem nem sequer fez uma má partida. A Benfica acabou mesmo por ser bastante perdulária na primeira parte. E é um facto que houve assim falhas de Samuel Soares, quer no primeiro gol, quer no segundo gol. Mas também houve falhas da defesa no primeiro gol. E assim sendo, nem toda a culpa pode ser assim atribuída ao jovem guardião português. É assim que está feita então a revista da prensa desportiva nacional. Como é evidente, o grande destaque do nosso Benfica vai para a derrota de ontem à noite. E não há assim muito mais notícias a adiantar. O Benfica não fez assim uma partida bem conseguida. Pois se eu tivesse feito, teria trazido assim a vitória para casa. Mas como disse, mais logo irei assim lançar o vídeo de análise desportiva. Onde irei aprofundar um pouco mais como é que o Benfica se movimentou em campo. E quais foram os problemas que a equipa de Roger Schmidt enfrentou assim frente aos ingleses do Burnley. É assim, está feito então o vídeo. Espero que tenham gostado. Se for ao caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, por acaso, se tiveres Twitter, segue-me no Twitter e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Viva o Benfica!